Eu juro que eu não vou gritar, tá bom? Juro que eu não vou gritar, tá? Mas para de usar fone, cara. Vai tomar no curso. Pergunta por que não, tá bom? Você vai ouvir um monte de coisinhas nessa bateria aí. Do seu usar fone. Bom, gravamos umas bateras ontem. Eu fiz até o vídeo. Hoje eu vou fazer o vídeo editando uma parte dela. Peguei umas partes bem difíceis aqui. A gente passou quatro músicas ontem, né? Então vamos lá. Vou usar o Beat Detective para editar esse pedacinho. Olha lá. O importante é você selecionar por aqui e por aqui. Capture Selection. Analyze. E aí você tem que entender um pouquinho de música para você saber se isso aqui é 1 para 16, 1 para 8, 1 para 4. Qual a melhor figura ali para você separar esses pedaços e conformar em cima do tempo. É bobeira, é pouquinho, mas isso é uma ferramenta muito útil se você quer editar batera rápido, de uma forma rápida. E claro que você vai botar o cara no tempo. Ele tocou em cima do metrônomo. Então a gente não precisa ficar arredando o tempo. Mas eu vou fazer ele ficar um pouquinho mais dentro do tempo, em cima desse pedaço inteiro. E aí a gente separa de novo. Capture Selection. Olha, seleciona por aqui, porque talvez seja um bug do programa. Eu não vou pegar até o final ali. Eu vou pegar até essa nota aqui, né? Não preciso. Captura de novo. Analisa. Senta, analisa. Está sentado agora? Analisa. E conforme. Se você tiver... Vou dar um comando e dizer aqui. Vou aqui, ó. Se aqui tiver um, por exemplo, errado, ele vai cagar o pau. Ó, não cagou o pau não. Só de sacada. Ah não, é porque eu não dei enter, né? Aqui, ó. Ó. Ele vai dar esse aviso. Ele vai cagar a sua bateria inteira. Então ele tem que estar certinho, em cima do tempo. Certinho. A única forma de você fazer isso, se ele der pau pra você, é selecionar por cima aqui. Por essa tabela aqui. E não selecionar um negócio. Porque às vezes... O trinho aqui, um pedacinho. Porque às vezes não está legal. Então a gente seleciona esse trecho aqui, por exemplo. Inteiro. E aí o fio Gaps de 30 milissegundos. Vou dar um zoom aqui pra vocês entenderem por que esse 30 milissegundos. Mas olha só, ali está fora do tempo, aqui, né? Corrigir não, cara. Está bom pra caralho ali. Está bom pra caralho. Senão vai ficar... Chega a beira... Vai beirar o ridículo, né? Então vamos... Crossfade aqui. E vamos escutar pacientemente o pagodinho do vizinho. Ele também escuta pacientemente minhas baterias, né? Então se eu der Option e essa parada aqui, ó. Que a gente pegou aqui no Windows Task Manager. Muitas vezes acontece isso e você não está vendo. Mas esse símbolo vermelhinho aqui, ó. Significa que esse Task Manager está fazendo alguma coisa. Às vezes o ProTurce fica lentaço. Porque um arquivo aqui corrompeu o áudio, alguma coisa, você mexeu pra lá e pra cá. Ele fica com esse vermelhinho, cara. E ele fica procurando essa bosta desse arquivo, bicho. Até você vir aqui e dá Cancel ou então Pause. Aí ele volta a processar normal. Isso parece com o Final Cut. Também tem esse... De vídeo, né? Também tem essas opções aí. Você dá uma pausa no processamento dele. Aí acabou de fazer os Fades. Eu fiz o Fade. Ó, como é que eu faço aquele CrossFade? Todo mundo vai perguntar tudo, né? Editando, que é normal, né? CrossFade, que eu coloquei aqui pra não ter Gapzinho. Não tem um... Antes ali, né? E é isso aí. Agora tá no CrossFade. A gente dá Shift Option 3. Eu não vou ouvir. Não vou ouvir. Shift Option 3. Tá dando pra ouvir aí? Shift Option 3. Parece que não tá dando pra ouvir. Tá baixinho, minha avó, lá no fundinho. Ó, tá ouvindo assim de Lauper aqui. Shift Option 3. Shift como de U. Shift como de B. Remove. Sim, eu quero sim. Se você tem dúvida, você pode vir aqui do ladinho. Aqui. Select Unused. Clear. Remove, cara. Não apaga. Tá bom? Vamos ouvir. Beleza? Beleza? Então chega, galera. Cheguei o microfone pertinho na minha boca pra dizer um tchau. Bem gostoso na sua orelha. Tchau. Vamos ouvir uma Cindy Lauper.